E aí, por favor, o bolho? Ó, vou falar um negócio pro senhor. Hoje, você vai fazer o seu macarrão? O seu macarrão? Qual que é o segredo do seu macarrão? Nada, não tem segredo. Ela tá ajudando. Ah, ela tá ajudando. Tá vendo tudo pro senhor lá. Tá cuidando de tudo. Tá cuidando, eu vou ajudar. Você vai ajudar agora. Já vou tirar, vai tirar o molho daí, o molho daí e põe o macarrão lá pra ferver já. Tá bom. Esse fogo aqui é foda, pô. A gente vai ficar especial, ó. O vovô está na cozinha. Primeiro convidado hoje do vovô na cozinha. O vovô Neves. Já tá prontinho ali, pá. Pra fazer.